Moradores do Altos do Parque, na região do Cuxipó, aqui em Cuiabá, também estão desesperados com uma onda de roubos e furtos à residência e comércio. A nossa simpática e competente Luciana Gavilha conta toda essa história. Conta aí, Luciana. Trata-se de um grande residencial. O Altos do Parque tem três complexos. Tem ao todo 1.090 casas e praticamente uns 3.000 moradores. Fica na região do Cuxipó. Aqui os moradores não levam uma vida tranquila, não. É que praticamente todos os dias eles recebem visitinhas indesejadas de bandidos. Minha casa foi várias vezes soltada. E é tudo daqui do bar. A última vez eles rebentaram a porta da cozinha, entraram, levaram tudo e deviam voltar aqui para ameaçar eu ainda. É tão absurda essa história que ela disse o seguinte, que os bandidos roubaram vários itens, tanto do mercado como da residência dela. Depois eles voltaram aqui de cara limpa, tentando negociar, tentando cobrar dela os itens que eles mesmo roubaram. Absurdo isso. Colocaram a arma na cabeça do meu marido e na minha. Apontaram e falaram que ia atirar. Aí falei, pode atirar. Falei, não. Primeiro a gente vai matar seu filho. E aí a gente fica assim. MC é que a gente não tem policiamento, nem que a gente pede. A polícia vem, mas não prende. Quando prende, antes da gente chegar do 6º Planalto, eles já estão no bairro, zoa da cara da gente e a gente sabe o que fazer. Exemplo disso é esse vídeo que nós vamos mostrar agora, que mostra a ação de quando a polícia conseguiu prender um dos bandidos que invadiu aqui uma residência. Olha só como que foi essa ação. Ele roubou lá que você morre. Ele roubou lá que você morre. Ele estava com uma menina. Bota a cara dele aí. Bota a cara dele aí. Olha aqui pra nós. Bota a cara aí. Bota a cara aí e morre. Ladrão, ladrão. Tem que mostrar a cara que você morre da bunda aí. E em relação ainda a esse bandido que foi preso, que estava com uma tornozeleira eletrônica, o presidente aqui do bairro confirma pra gente que esse bandido que foi preso aqui, que nós vimos nas imagens, foi o mesmo que participou do atentado contra o deputado Tamorelli? Eu mesmo, o bandido, está no vídeo daqui, tanto faz a reportagem, mostra isso também. E nós estamos à mercê deles. Nós não sabemos mais o que fazer. Isso aqui foi mapeado porque numa semana foi quatro comércios. Ontem à noite foi o bom bocado também, já foi assaltado. Dei mais uma vizinha minha, então eu estou em pânico. Tem muitos idosos aqui no bairro. A dona Joana já foi assaltada, sabe quando? Em dezembro, bem na noite do Natal, ela recebeu uma visitinha, que não foi do Papai Noel não, né? Pois é, entraram na minha casa e eu estava lá pra chamar a parte da minha filha. Minha filha do serviço trabalhando, meu neto dentro de casa. Mas não roubaram porta nem janela, roubaram um aparelho dele de cinco mil reais. E ele chegou a chover, e nós sabemos quem é, mas não podia denunciar ele e mata nós. Aí fica por isso mesmo. E a gente sabendo porque não foi arrombado as portas nem janela. O ladrão estava dentro de casa. É, a população de bens que sofre aqui na mão dos bandidos, até porque a população reclama também de que a polícia vem, prende, mas a justiça aí infelizmente solta, os bandidos voltam à rua novamente. E aí aumenta cada vez mais essa sensação de insegurança, porque os moradores acreditam que os bandidos também sejam moradores aqui do bairro. Ou seja, os moradores contam para a polícia quem são os bandidos, dão até o endereço. Aí eles são presos, mas infelizmente voltam às ruas poucas horas após praticarem o crime. Com imagens de Edilson Paulo, Luciana Gavilha, para o Cadeia Neles.